Oi gente, eu acabei de sair do hospital. Simplesmente não tem outro jeito, não vai ter cirurgia mais no hospital, nos hospitais pelos suíços. O médico me deu papel para poder entrar, para ir para o núcleo, para tentar fazer a cirurgia. Ou seja, pelo núcleo não tem jeito, ele mesmo falou que pelo núcleo sabe-se lá quando vai ser chamado. Vocês não tem noção da quantidade de gente que tinha no hospital. Tinha muitas pessoas a ser atendida e todas elas iam ser descartadas. Até o próprio médico falou comigo que infelizmente ele ia dar uma péssima notícia para todo mundo. E assim como eu, tanta gente lá sofre. Isso é uma falta de respeito com as pessoas, já vai para um ano que eu estou nessa situação, precisando com urgência de fazer essa cirurgia. E não vai e vem doido toda vez que vai, é exame que tem que fazer e a gente não consegue. Aí agora a desculpa foi porque não tem material para fazer a cirurgia. Ou seja, acabou a eleição, suspendeu todas as cirurgias, né? Aí as pessoas esqueciam, né? E lá hoje eu fiquei horrorizada. Tinha uma garota lá nova que ela perdeu o rim. Pela demora de fazer a cirurgia para tirar as pedras da menina. E está correndo o risco de perder o outro rim. E vai ter que começar a fazer modiários, que a menina está sem os rins. Tem uma outra senhora que o corpo dela... O corpo dela... Tem uma senhora lá hoje que o corpo dela espelhou por conta própria o cateter. Dentro do supermercado. Olha a vergonha, olha a situação que a gente está vivendo. Isso é um absurdo, um absurdo. Isso não pode continuar acontecendo. Só quem passa por esse tipo de problema renal é que sabe das dores que a gente sente. O cateter, como incomoda, como dói. São dores nas pernas, dores na barriga. São dores constantes o dia todo. Eu não aguento mais viver nessa situação. Já vai fazer um ano que eu estou nessa situação. Nove meses com cateter. Aí agora, porque eu não vou poder fazer mais a cirurgia... O médico marcou para dia 18 para poder retirar o cateter. Retirar o cateter, as crises vão aumentar mais ainda. O que eu quero fazer? O que eu quero fazer? O que eu quero fazer? O que eu quero fazer?